Pela vidra se eu via, você sofrendo a sorrir Presta atenção, nós voltamos aqui com a história que eu já adiantei pra vocês aqui Dessa cena que chamou a atenção, sabe onde? Na recepção de um hospital particular lá em Patos e Minas A paciente enquanto aguardava o atendimento, esperava por um familiar, um amigo, né? Ela tava lá assistindo a televisão, tudo bem, coisa e tal, beleza, Junão tá na TV De repente, rapaz, vá, pô, me ensai uma televisão de tubo Sabe aquela televisão de tubo, aquela traseira desse tamanho assim, grandona Saiu lá na televisão desse jeito que você está vendo aí E aí, meu amigo, nós fomos atrás dessa história Uai, a gente quer saber o que é que tá acontecendo Aquela cena lá chama a atenção, rapaz, ela tá fazendo assim, não sei o que ela tava fazendo O que que tá acontecendo? O que que é, será? Vocês colocaram o que pra contar essa história comigo aqui? Oi, Júnior Oi, você, Alei? Sou eu, Júnior Olha só, a mulher estava se mostrando, se exibindo aí nesse vídeo, viu? É claro que o vídeo não poderia ser mostrado num hospital É um vídeo voltado para o público adulto A mulher está na recepção, com certeza aguardando alguma pessoa Porque ela não parece passar a mão Mas ela fica indignada com essa imagem, viu? Faz o vídeo, faz o vídeo e esse vídeo sai assim rapidamente Percorrendo as redes sociais aí e causando uma certa estranheza Afinal, Júnior, numa recepção de hospital Uma imagem de uma mulher sensualizando É pra cabana, não, amigo? Eu achei tanto estranho, o que que você achou, Helen? Você viu o vídeo? Eu, se eu tivesse na recepção, eu tinha reclamado na hora Imagina, tem criança, tem família, tem pai de família Mas tem que saber qual o conteúdo do vídeo, Helen Você viu o vídeo? Eu vi Você viu? Oh, Helen, por Deus, se eu nunca acreditar que você ia assistir esse trem Eu assisti, uai, quem é que fez o tempo que você gravar? E fui eu, uai Eu não tenho coragem de ver esse vídeo Eu tenho que ver, Júnior, uai Eu não tive coragem de ver O que que tá acontecendo? Sei, você que me contou Para com isso Oh, Helen Oi Agora é o seguinte A paciente lá ficou revoltada, não ficou? Agora parece que o povo do hospital falou alguma coisa, não falou? Você tá sentado, uai Você tá na recepção com a sua esposa Geralmente nessas recepções Aí vacaiou, aí você jogou areia no angu Aí não, uai O que que tem lá? Aí você vacaiou, jogou, não Aí você jogou água no angu, aí não, uai Pode ser eu sozinho, vendo, não? Não, tá Vamos supor que você tá sozinho Mas tem várias pessoas ali Tem pai de família, tem a mãe, tá com a criança esperando ali O que que acontece quando você vai nessas recepções hospitalares Em laboratórios? Fica passando aquelas propagandas Ou pequenas notícias Tipo assim Economia, inflação hoje deu tantos por cento Entendeu? São pequenas informações rápidas ali Aí de repente você olha assim Tem uma mulher sensualizando Ela tá de biquíni Ela tá de calcinha e sutiã E tá caindo água em cima dela Pensa que situação constrangedora é isso Água? Água Jogaram água nela lá, sei lá com o que Deve ser um balde de água fria nela Ela estava molhadinha, ela e vila ela Olha, olha, olha Vou ligar pra minha filha, viu? Daqui a pouco Ai meu Deus Ô Ellen, obrigado, Ellen Ô que história, gente Eu quero você comentando nas redes sociais aqui Do nosso Fala Povo E olha, ligamos pro hospital Ligamos, viu, Ellen? Ligamos pro hospital Pra nós saber, tem que esclarecer essa história Primeiro pra nós ter acesso ao vídeo, né? Pra nós entender certinho A Ellen viu o vídeo Eu vou querer, você me manda no zap, Ellen Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau